Música Vai, liga, vai, liga Aqui é o mecânico negleno, do alto bom Jesus, irmão E aí, vai dar certo. Olha, pô, olha assim, viu? Você é reto para de tudo. Você tem que pô, olha aí, velho. Tô, tê, tê, tê. Tô, tê, tê, tê. Tô, tê. Tô, tê. Tô, tê. Legenda por Sônia Ruberti